Vamos começar, portanto, falando de um assunto que é recorrente em diversos bairros e distritos da cidade. A falta de pavimentação, ou quando tem, é muito precária. Desta vez, nossa equipe de reportagem foi até a localidade de Santiago, que pertence ao distrito de Lumiar, a pedido dos moradores. Segundo eles, a estrada que dá acesso à região nunca passou por manutenção. Comerciantes, donos de pousadas, disseram que estão perdendo clientes por conta desse problema. Mas a comunidade, é claro, que é afetada demais, porque a maioria é pedestre. E essa estrada, como vocês estão vendo, ela é acidentada. Uma pessoa mais idosa fica muito difícil, ela fica sujeita a acidentes. E os carros que passam aqui, poucos. Mas tem carro pesado, tem caminhão, que afeta o piso mesmo, o piso como esse. Afeta. Quando chove, fica muito, mas muito difícil. Estamos aqui na ponte do Solavanco, né? Porque quando o carro passa aqui, faz um movimento. Esse é um dos principais acessos à localidade de Santiago, que pertence ao distrito de Lumiar. Localizado exatamente aqui no quilômetro 17,5 da estrada Muri Lumiar. Entrando aqui, percebe-se uma pavimentação. Existe um asfalto. Mas, 40 metros depois, logo depois daquela subida, a história é bem diferente. Termina o asfalto e começam os problemas. Para passar de carro por aqui, só bem devagar. São buracos e pedras que não acabam mais. Seu Paulo é morador da região há 40 anos. E ele contou para a nossa equipe que, nesse tempo todo que mora em Santiago, a estrada nunca viu nenhum tipo de manutenção. Mas, pelo menos, haja um tratamento aqui para esse tipo de estrada. É uma estrada de termos, não precisa ser buracada. O mínimo de dignidade, né? É, um pouquinho. O cuidado, poxa, essencial para isso aqui é manter a estrada viável em condições razoáveis de uso. Em Santiago, ficam localizadas diversas pousadas com inúmeros atrativos naturais. Mas, por conta da acessibilidade, o número de hóspedes vem diminuindo consideravelmente. O dono desta pousada, por exemplo, mostrou um comentário postado em um site conceituado para busca de hotéis, onde a péssima condição da estrada é citada. A luta de João por uma pavimentação decente acontece há dois anos. O empresário mostrou diversos documentos que comprovam pedidos feitos à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Todos sem sucesso. Até o Ministério Público já foi acionado. Pois é, Barney, eu me vejo numa situação bastante delicada. Eu investi um volume bastante grande num empreendimento, esperava uma reciprocidade da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, e infelizmente não é isso que está acontecendo. Eu tenho dezenas de comunicações enviadas à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que nunca se manifestou. Me sinto extremamente prejudicado em face deles não me responderem. Eu não tenho condições de arcar com um custo bastante alto para mexer numa responsabilidade que é da Prefeitura, é da acessibilidade. Sou um empresário totalmente legal, pago todos os meus impostos, emprego a comunidade local, movimento o comércio de Lumiar com os meus hóspedes, e me vejo numa situação onde eles não sequer olham para nós, para a comunidade e especificamente para a pousada Fonte Viva. Então nós estamos abandonados, precisamos que a Prefeitura olhe para nós. Agora, prefeitos nos visitam na época de eleição. Isso que é o horror do horror, o prefeito nos visita. Temos um vereador que nada faz, nem para Lumiar e nem para Santiago. Estamos aqui, se quiser, se quer, rua, sem buraco, pagamos do nosso bolso. E está na hora de parar com isso. Santiago está jogado ao léu, ao léu. Tudo que a gente quer, nós temos que fazer nós próprios. Bom, e nós pedimos um posicionamento para a Prefeitura, mas não tivemos resposta.